e fala galerinha do canal suave na nave quem tá na voz é o rubinho tudo bem com vocês galera esse vídeo noturno ele é um pouco diferente eu posso dizer que é na verdade é um teste né meu e eu vou falar pra você em tô com filme x8 aqui esse drone ele é parrudo pensa num drone bom galera falar pra vocês eu já vi vídeos no youtube mas muitos acompanham bastante gente eu adoro ver os vídeos vídeo noturno então eu sou apaixonado como eu gosto de vídeo noturno quando eu vejo alguém postando um vídeo noturno nossa já vou lá assistir vejo até o final gosto demais as iluminação à noite é fantástica fica muito bonita independente do lugar certo galera e que acontece assistindo os vídeos no youtube eu ainda não vi ninguém fazer o teste do zoom à noite e também nunca vi ninguém levar o drone nas alturas o pessoal sempre faz uns voos mais rasante baixinho no máximo 50 40 metros de altura e galera vou falar pra vocês hein eu fui a exato 452 metros de altura é de tirar o fôlego ficou muito legal muito legal as imagens acompanha aí que vocês vão ver eu fiz o teste do zoom aí vocês deixa o seu comentário aí ver o que vocês achou beleza galera olha se você não é inscrito no canal se inscreva deixa seu like ó nesse vídeo aí como eu cheguei ele nas alturas noturno eu quero sou humilde 500 likes 500 likes 500 likes show de bola beleza galera um forte abraço um beijo no coração de todos vocês um muito obrigado valeu o que vocês gostam deジャão e aí o que vocês acham agora são vocês o que vocês acham agora são os carros e aí o que vocês acham agora são os carros e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto